Já de volta do nosso comercial, agora nós vamos conversar então com o nosso convidado especial da noite, doutor Diego Botelho, ortopedista e traumatologista. Gente, eu anotei tantas perguntinhas aqui pra ele, tantas perguntinhas que... não sei nem por onde começar. Nos últimos anos, tivemos grandes avanços na área da ortopedia, né gente? Gente, grandes profissionais, muitos médicos novos aparecendo já na área também, e eu fico muito feliz quando aparece um médico novo formado em tal situação. Isso é muito bom. E a nossa cidade já está precisando mesmo, né? Já passou da hora de nós termos um médico especialista em quadril. Então, hoje nós vamos conversar com ele, vamos saber de onde que ele veio, quanto tempo ele está aqui. Boa noite, doutor. Oi, boa noite, Samiris. Tudo bem? Bem, e você? Tudo bem. Você veio de onde? Eu? Eu sou original mesmo do interior de São Paulo. É? Santa Fé do Sul, uma cidadezinha bem pequenininha, bem próxima ali da divisa Mato Grosso do Sul com Minas Gerais. Nossa! É, bem na ponta do estado lá. Um bocadinho longe, né doutor? Ah, dá um chãozinho. Um bocado longe. Um bocado longe. Um bocado longe. Um bocadinho desbaiano. É, mas é. E assim, a residência mesmo que eu fiz foi em São José do Rio Preto, que é a cidade maior que a gente tem ali na localidade. Nossa, maravilhoso. É, uma cidade muito boa mesmo. Está crescendo bastante ali. Aquela região. Eu também não tenho lugar melhor para fazer uma residência. É. É um lugar tentador de se ficar, vamos dizer assim. É, exatamente. Tentador de se ficar e ali se formam grandes profissionais. Ali sim, tem vários serviços de residência, né? Ali estuda e estuda. É, ali não tem jeito. A concorrência é alta ali, como você disse. É verdade. A concorrência é alta e tem que estudar muito para chegar aonde deseja. É. Infelizmente. Ou felizmente. Há quanto tempo você já está como médico, especialista de quadril? Eu, como especialista de quadril, vou fazer dois anos. Dois anos. É, dois anos. Eu terminei a residência, que são três anos de ortopedia, e logo eu já comecei a fazer a subespecialidade, que a gente chama, né? Que depois que a gente vira ortopedista, vamos dizer assim, a gente pode fazer o que quiser, na verdade. A gente é ortopedista e traumatologista. Sim. Mas traumatologista, né? No caso, que aí é a parte de fraturas que entra. Sim. O conserto, vamos dizer assim. Depois, só que assim, ultimamente, igual a gente estava citando, a medicina evoluiu muito. E tanto na parte ortopédica, hoje é inviável a gente conseguir fazer tudo. Nós não conseguimos dominar todas as áreas, porque a ortopedia, a traumatologia, a gente demanda muito de técnicas, né? E de uso de material, que cada ano cresce mais. E, assim, o ideal é quando a gente termina a residência, no caso a ortopedia, né? A gente tentar uma subespecialidade. Existem vários tipos, né? Para todas as partes do corpo, ombro, cotovelo, mão, quadril, coluna, joelho, tornozelo. Existe subdividido o corpo inteiro, de tão complexo, né? Que é a ortopedia, ultimamente, né? Que evoluiu faz pouco tempo, de uns 10 anos para cá, que vem ficando cada vez mais complexo e atualizado, né? Verdade. É verdade. Agora, lá em Cascavel, tem uma clínica lá que tem especialista de calcanhar, tem um de joelho, tem um de mão, tem um de cotovelo. Exatamente. É bem interessante mesmo, você tocou nesse assunto, é verdade. É porque, assim, cada um tem um domínio, né? Porque a gente acaba passando, nada mais é que a residência, é um treinamento, né? A gente aprende a parte teórica e, como a ortopedia e traumatologia leva em conta muito a cirurgia, então a gente faz um treinamento sobre o tratamento, uso de material e tudo mais. Então a gente fica esses anos todos operando. Então aprendendo a fazer o melhor de cada área. Aqui em Moarama não tem especialista, então a pessoa especialista está em quadril. É, um especialista, assim, de quadril, não. Não tem. Tanto que um dos motivos que eu vim para cá é por isso também. Nossa, que bom. Nossa, eu fico feliz. Quantas pessoas aí já estão assim, nossa, que bom, né? É bem interessante mesmo quando chega especialista em tal área que na nossa cidade não tem, que agora passa a ter. Mas que bom. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado. Espero que fique mesmo e que tudo aconteça da melhor forma possível. Ah, vai sim. Nós precisamos. Tanto que ele está aqui porque foi recomendado, né, para que ele estivesse no programa da Tamiris. Por ele ser tão atencioso e também um ótimo médico. Por isso que ele está aqui comigo. Obrigado. Adorei, gente. Muito bom mesmo. Bom, por que as mulheres são mais propensas a sofrer lesões no quadril do que os homens? Essa é a minha primeira pergunta. Olha, não é que é propenso a ter mais lesões. Os homens, os homens, eles podem ter tanto quanto as mulheres. Existe, assim, uma faixa etária que é mais acometida, que são as mulheres mais velhas, normalmente. No caso da idade, é a idade. Idade. Normalmente, a evolução, né, da doença é mais pela idade. O que a gente viu ultimamente é que a doença do quadril, assim, específica, existe vários tipos, né, no caso. Existe a doença que a gente define como é lá dentro na articulação, na junta, popularmente dizendo. E existe fora, assim, definidamente mais ou menos isso. Mas a gente, assim, com os estudos e a evolução que a gente veio vendo, o que acontece é que, às vezes, como eu vou explicar para você, a degradação dessa cartilagem, vamos falar assim, da artrose, ela tem alguns outros fatores envolvidos. Pode ser por um fator idiopático, a gente fala que não tem uma causa definida. Pode ser por uma causa definida, que às vezes é uso intenso de medicações, por exemplo, corticoide. Às vezes, quem trata com o uso de corticoide pode desenvolver, não quer dizer que vai desenvolver, mas pode desenvolver um problema no quadril. Antiflamatório pode também prejudicar ou não? Não, até que não. Antiflamatório, assim, é relacionado com, por exemplo, uma necrose, que é a morte do osso. Ou a artrose, que seria o desgaste, não tem nada, assim, informando, falando, ah, isso é relacionado com o antiflamatório. Sim. Mas o uso indiscriminado de antiflamatório, que a gente tem com grande frequência nos pacientes, né? Porque, assim, é uma forma muito boa de tirar a dor, só que traz muito prejuízo para a saúde. E o uso indiscriminado, né? E a gente acaba vendo que a parte de degradação é mais relacionada com a biomecânica, vamos dizer assim. Porque na ortopedia a gente estuda muito ângulo, muita alteração. Então, tudo no corpo a gente tem um ângulo. E na ortopedia não é diferente. Na medicina, no quadril, não é diferente. A gente tem vários ângulos. Então, assim, a gente vem com o passar, a gente vem tendo muita relação com o estudo do paciente inteiro, né? Para ter essas alterações. Mas, assim, a mulher tem mais com o homem? Nem sempre, nem sempre. Depende muito da faixa etária e do tipo de patologia. Alimentação? Não, alimentação não. Isso até é uma coisa interessante, né? Porque tem muita gente que acha que a alimentação traz algum prejuízo na qualidade óssea. Sim, traz. Se a gente não se alimentar direito. Mas não tem um alimento específico que vá causar algum problema ósseo. Não existe. Doutor, caminhada e corrida, isso prejudica o quadril? Impacto, essas coisas todas? Sim, pode prejudicar desde que você não tenha um preparo para isso. Pode provocar uma lesão? Pode, pode provocar uma lesão. Da mesma forma que muitas pessoas sentem dor no joelho por lesão de cartilagem, do menisco em si, no quadril é a mesma forma. A gente tem cartilagem, tem toda uma estrutura que é a articulação. Então, a articulação em si, se ela não tiver uma sustentação adequada dos tendões, dos músculos e um fortalecimento, a gente pode ter alguma alteração, sim. Pode levar a dor, pode levar a uma dor crônica, alguma lesão de cartilagem. Então, assim, corrida é ótimo, é muito bom, mas tudo tem que ser gradativo. Nada do dia para a noite a gente consegue, né? Mas é interessante, sim. Porque tem pessoas, assim, que ficam horas correndo, né? Eu não sei até onde também que é bom. Correr é bom, caminhada é bom, mas... O que a gente tem que tomar cuidado é que, assim, às vezes a gente quer começar a fazer uma prática de esporte. Nunca correr ou depois vai correr e fica duas horas correndo. Exatamente, aí quer... Num dia quer correr 10 quilômetros, não é bem assim, né? Tem que ter um preparo. E atletas, que são as pessoas que a gente vê aí nessas maratonas que correm 40 quilômetros, são... Exatamente. São pacientes, assim, extremamente assistidos, né? Tem um grupo multidisciplinar que trata ele. Ele não é simplesmente ir lá correr e pronto, acabou. Ele tem uma alimentação adequada, tem um fortalecimento adequado, até um ortopedista do esporte, né, que é específico pra ele, que orienta ele. Já começa a fazer um trabalho bem antecipado, né? Exatamente, são trabalhos de prevenção. Prevenção de acidentes, vamos dizer assim. É. Fazer exercícios para fortalecer a musculatura, alongamento, antes e depois, pode ajudar? Com certeza, pode e como deve. E ajuda, com certeza, evita muitas lesões. Não só no quadril, que é como a gente está aqui abrangendo o quadril, mas em toda a área muscular, principalmente da joelho, panturrilha, perna, tornozelo, todos esses têm um benefício, sim. Porque a gente está parado e do nada a gente vai começar a correr. A musculatura vai ter uma demanda maior, né? Sim, tem que estar aquecida. Exatamente. A musculatura nada mais é que são fibras, né? Elas distendem e encontram. Então, a gente pode ter uma lesão por ela não estar preparada para aquele tipo de exercício que a gente vai fazer. Então, com certeza, é importante. É. Hoje, a gente vê, assim, muitos jovens com lesão no quadril, no joelho, até mesmo por motivo de exercícios, né? Agora, essas lesões no quadril, tanto no joelho, por motivo de exercícios pesados, como hoje nas academias, tem o crossfit que fala, né? Isso. É, pessoas que gostam de pegar muito peso. Nossa, quando eu vejo aquilo, gente, eu já estou cansada. Só de olhar e estou cansada. Porque tem gente que pega muito peso, né? E essas lesões, tem como tratar? Tem cura? Não? Como que fica, doutor? Tem sim, tem vários tipos de tratamento, inclusive o melhor tratamento é a prevenção, que eu falo para os meus pacientes. Eu sempre gosto de falar de prevenção também. É o melhor tratamento, porque é igual a gente fala, a pessoa não vive daquilo. Aquilo ali é para ser um esporte, ser um lazer para a pessoa. Sim, verdade. E o que acontece? Muitas vezes acaba sobrecarregando o corpo, porque ele faz aquilo como um esporte, três vezes por semana, e acaba levando a uma sobrecarga. E pode ter uma lesão muito grave. Mas as lesões são tratáveis. Claro que existem vários tipos de lesões, existem várias, na medicina ortopédica, né? A gente classifica tudo. Tudo tem alguma classificação para a gente saber a forma de tratar. Então, se é uma lesão mais simples, uma mais leve, uma lesão moderada, grave, e as formas de tratamento para cada tipo. E se são atletas profissionais ou se são atletas amadores. Tudo isso interfere também na conduta e no tipo de tratamento. Viu só, gente? Vamos se cuidar. Doutor, toda... Eu já vou para o comercial, tá? Toda dor que, às vezes, a pessoa sente numa perna, né? Que vai ao quadril. É nervo ciático ou pode ser uma outra coisa? Olha, nem sempre. O ciático, ele é bem, assim, vamos dizer, popular, né? Na nossa cultura. Porque a maioria das pessoas sentem dor no quadril e já relacionam logo com o nervo ciático. Mas, assim, uma avaliação bem específica, bem detalhada, para diferenciar. Existem, sim, problemas do ciático secundário a outros problemas. E existem lesões do ciático. Que nada mais é que uma lesão da coluna que pode corresponder àquele local. Mas, a maioria das vezes, a dor localizada ali tem muita correlação com parte muscular. Não só exclusivamente com o nervo. Porque o nervo acaba passando no meio e acaba sendo irritado também. Por questão inervatória. Então, a gente acaba referindo dor na perna inteira ou até no joelho. Tudo isso pode acontecer. A fibromialgia pode fazer uma confusão com o nervo ciático ou outras coisas mais? Pode. Tudo misturado e tudo junto? Tudo misturado. Muitos pacientes, às vezes, têm dor no corpo todo, né? Isso. Ultimamente, a gente tem que tomar cuidado com essa definição de fibromialgia. O diagnóstico de fibromialgia em si, assim, ao meu ver e ao longo da evolução dos nossos diagnósticos, a gente tem que pôr em mente que é um diagnóstico de exclusão. A gente tem que tentar descobrir, ou melhor, banir todas as causas, investigar todas as causas possíveis de dores, que pode ser alguma doença reumatológica, alguma doença ortopédica, alguma doença relacionada ao psicológico. Isso é bem comum. Que o psicológico, hoje em dia, interfere muito em quadros de dor. Como diz a minha mãe, psicológico faz coisa. Faz coisa. E, ultimamente, a gente consegue... A gente consegue definir a forma de tratamento baseado nessas questões. Mas a fibromialgia, eu vejo muito a fibromialgia. É um diagnóstico que, ao meu ver, é difícil de ser feito. Mas tem que tomar cuidado. Às vezes, não é fibromialgia. Às vezes, é um quadro diferente da fibromialgia que acaba sendo subdiagnosticado. Vamos dizer, alguma doença que a pessoa tem reumatológica e acaba dando o nome de fibromialgia. Mas tem que tomar bastante cuidado. Doutor, eu anotei um negócio aqui. Eu já nem sei direito se eu anotei certo. Até a lesão labral do quadril, o que é? Lesão labral é... Assim, vamos falar... Eu até anotei porque eu nunca ouvi falar disso. É, a lesão labral, mas é interessante tocar nesse assunto. Porque a lesão labral está sendo bem vista ultimamente. Ela está sendo bem estudada. Porque quando a gente fala em medicina da ortopedia do quadril, a gente pensa logo em prótese, né? A maioria das pessoas põe na cabeça, ah, doutor, é prótese? Então, a lesão labral, pra gente resumir, é uma... O labro é uma cartilagem. É uma cartilagem que faz parte do acetábulo. É onde a cabeça do fêmur encaixa. Sim. Ele é o labro. O labro fica ali, recobre toda essa parte da borda do acetábulo. Sim. É onde a cabeça do fêmur, né? Ele articula. É uma cartilagem. E ela é fixa. Ela não pode ser solta. Da mesma forma, assim, fazer um comparativo com a cartilagem do joelho. Que muita gente conhece, que é o menisco. Sim. Então, ele é fixo. Então, se ele machuca, ele pode ter lesão. Bom, anotei mais uma aqui. A atroscopia do quadril, pra que serve? Bem interessante. A atroscopia do quadril, ela está sendo bem utilizada cada vez mais. Principalmente nos grandes centros, né? Porque ela demanda de um conhecimento técnico e de uso de materiais bem específicos. Mas ela é bem utilizada para tratamento de lesão labral. Porque nós já sabemos que a lesão labral, se ela não tratada adequadamente, Ela futuramente vai evoluir, esse paciente vai evoluir com um quadro de artrose no quadril. Que é o nome técnico de coxa artrose, mas é uma necrose. Ele pode ser um causador desse tipo de evolução da doença. Então, assim, a lesão labral desenvolveu uma artrose. A atroscopia, ela é uma cirurgia por furos, né? Como qualquer outra. Faz alguns furos no quadril. E a gente consegue reparar esse labro. Reparando o labro, ou seja, a parte de cartilagem, a gente consegue dar uma sobrevida a esse quadril maior. Então, num período aí, vamos chutar, não dá para a gente saber, mas se um paciente tem uma lesão labral, Se em 10 anos ele vai desenvolver uma artrose grave, com o reparo da lesão labral, A gente consegue levar esse quadril muito, muito, muito tempo. Sem necessariamente fazer uma prótese ou algum outro tipo de intervenção. Nossa, que bacana. Olha só que bom, né? Eu anotei o negócio aqui agora, você vai me ajudar, tá? Osteartrose e osteonecrose, é isso? Osteonecrose, uma coisa assim? Isso, osteonecrose. De quadril. Qual a diferença dessas duas situações? A coxartrose ou osteoartrose, ela é um nome dado para uma alteração degenerativa da cartilagem de dentro. Ah, da cartilagem interna. Interna, exatamente. Então, tudo que a gente tem, tem cartilagem, tem o osso chondral, que a gente chama, que é a parte branquinha do osso, das extremidades onde articula, e a cartilagem, que é como se fosse uma almofada, vamos dizer assim, que absorve os impactos. E lá dentro tem um líquido que lubrifica essa cartilagem. Quando a gente vai perdendo toda essa cartilagem e começa a pegar osso, com osso, vamos dizer assim, acaba essa parte da cartilagem, a gente tem uma lesão, que aí pode desenvolver uma artrose, uma osteoartrose. A necrose já é relacionada com a parte de morte do osso. Então, o osso, ele morre do quadril. Com a morte do osso, ele pode também causar dor. Então, essa é a diferença básica. Agora, doutor, a prótese no quadril, no teu ver, é a última situação a ser resolvida ou é algo normal pra você? Olha, é difícil falar, porque a gente acaba pegando muito o paciente, já assim, numa situação que a gente não tem como a gente reverter o quadro. São de mais idade, meia idade? Na maioria, a maioria de mais idade, porque às vezes acaba sendo, assim, levado, subdiagnosticado uma doença, né? E ele acaba chegando num quadro mais avançado de artrose, que é o mais comum, uma artrose idiopática, que a gente fala, que não tem uma causa aparente. Sim. E uma das saídas, a gente tenta tudo, claro que na ortopedia tem toda classificação pra isso, então a gente é embasado na literatura pra determinados tipos de tratamento. Não que esteja errado a gente tratar de outras formas, mas, porque é uma coisa que eu falo pro paciente, a primeira coisa que ele chega no consultório, ele coloca os exames em cima da mesa. Fala, doutor, eu tô com isso. Aí eu falo, não, você tá com isso? Não, primeiro vamos conversar, o exame pra mim é a última coisa que eu quero ver. Primeiro é os teus exames, depois você vê. Exatamente, porque eu falo pro paciente, eu até brinco, eu não trato o exame, eu não opero o exame, eu opero você, eu falo pro paciente. Então, muitas vezes o que acontece? O exame tá muito ruim e o paciente tá ótimo. Então, dá pra gente levar muito tempo. Ou vice-versa, às vezes o exame tá ótimo, mas o paciente tem uma dor insuportável. Então, assim, a prótese a gente tem que tomar cuidado com indicação. Eu sempre, sempre é uma palavra complicada na medicina, mas eu, a maioria das vezes eu tento um tratamento não invasivo. Porque a prótese não é uma coisa que é infinita, eu falo pro paciente, ela tem fim. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Indicar a prótese indiscriminadamente tem alguns problemas. Então, sempre com muita atenção e por isso que as pessoas que estão indo lá com você gostam. Porque, às vezes, chega lá com uma situação, não aquela situação, né? E as pessoas ficam felizes. Porque falam assim, nossa, falaram que eu tinha isso. Daí chega lá, faz toda a consulta contigo, o exame. Daí falaram mesmo, assim, que, nossa, de ficar feliz. Falei assim, nossa, eu não tenho isso. Porque a fibromialgia é uma coisa que judia muito das pessoas. Já quantas pessoas falaram pra mim, Tamires, pelo amor de Deus, Tamires, traz alguém que fala sobre a fibromialgia, que isso tem a cura, que o tratamento, eu não aguento mais de dor, dói meu corpo inteiro, não sei o quê. Então, eu, sério mesmo, eu nunca tive isso. Então, eu nunca passei por isso. Mas isso me comove. Sim. Porque você se põe no lugar da pessoa, né, doutor? É, que ultimamente, acho que o que tá mais em visão hoje é a dor, né? A maioria dos pacientes que procuram a nós no consultório é porque tem dor. Alguma coisa que leva a dor. E muitas vezes a gente tenta resolver esse quadro de dor pro paciente ter uma qualidade de vida. Sim, sim. A prótese é uma forma de resolver a dor do paciente. Também é uma forma excelente de resolver a dor. Mas a gente tem que tentar tudo, porque não tá cabível ao nosso alcance, o diagnóstico correto, o tratamento correto, com as medicações corretas. Porque hoje em dia a gente tem uma gama imensa de medicações pra tratar. Procedimentos invasivos, como infiltração, tudo isso que podem melhorar a dor e postergar, às vezes, um quadro pior do paciente. A gente conseguir que esse paciente não precise passar por um procedimento invasivo cirúrgico, né? Então, hoje em dia, tá bem avançado. A gente consegue tratar com o diagnóstico correto, de forma adequada, com medicações excelentes aí. Verdade. Doutor, vamos deixar aí. Aonde que você está atendendo, né? Pra que as pessoas possam estar te procurando, telefone? Ah, sim. Hoje, ultimamente, eu atendo na clínica Radioderme, na rua Marabá, próximo ao Hospital Semil. Ali a doutora Thalita Cossi, que é a diretora clínica, né? E o doutor Felipe, que são os responsáveis técnicos ali pela clínica. Verdade. Uma clínica muito bonita. Eu já estive lá. Já estive lá conversando com o doutor também. Entrevistamos, na verdade, até em época de pandemia, se não me engano, foi que eu estive lá. Mas é isso. Um beijo, Thalita, pra você. Um abração pra sua mãe, pro seu pai. Então, saudades também. Não vi mais eles. Mas um beijo grande. Doutor, conte comigo sempre. O programa está aqui de portas abertas pra as pessoas que tiverem dúvidas, que mandarem as suas perguntas. Eu vou pedir para o doutor, né? Dar um jeitinho lá na agenda e vir aqui. É noite já. E ele veio aqui no programa. Então, muito obrigada. Que Deus te abençoe. Amém. Eu que agradeço. Muito obrigado pela oportunidade de me apresentar pra vocês, né? E fico à disposição. Precisando, a gente, com certeza, vem esclarecer algumas dúvidas. Acho bacana a gente deixar a população. Porque o paciente, ele não pode sair com mais dúvidas do que ele já entrou, né? No consultório. Exatamente, exatamente. E você trouxe novidades. Você é recém-formado. Então, ele está com muitas novidades, né? Pra, se você precisar, ele está com muitas novidades e pode te ajudar. Então, vocês sabem muito bem que eu sempre falo que eu tenho problema de nervo ciático. Que isso é uma coisa que me incomoda. Então, eu vou passar a tratar já com o doutor. Com certeza. Vamos ver se é nervo ciático mesmo. Gente, eu vou falar pra vocês se é ou não é. Mas eu vou dar um jeito nisso. Porque é algo que incomoda, sim. Que Jesus te abençoe. Muito obrigado. Tudo de bom. Obrigado. Eu vou para o comercial e volto na minha cozinha já já com vocês. Tchau. Tchau. Tchau.